Puxou atrás, Hernanes bateu pro gol! Olha o 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 gol! É do Brasil! 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 Fred, número 9! O artilheiro não perdoa, mas ele tem que dar um abraço especial. O Hernanes, que jogada do Hernanes, que finalização, meteu por cima do goleiro. Olha só a categoria, o movimento do Hernanes. O goleiro não achou nada, ela foi na trave, quando voltou e quando volta o artilheiro não perdeu. Eu tenho dois aqui ao meu lado. Quando ela cai por ali, o cara com a 9 nas costas, mete pro gol, né, César? Sem dúvida. Principalmente o Fred, é o artilheiro do time da Era Africão aí.